Salve família! Começando mais um vídeo de pós-jogo aqui no canal Galutube depois dessa vitória fantástica do Atlético sobre o time do CSA. Pessoal, 4x0 e o time jogando muito bem. Isso que é importante, o time jogar bem, com raça e com vontade. E hoje não faltou entrega, o time lutou do início ao fim, não parou um minuto de atacar o time do CSA. E é isso que a gente tem que comemorar hoje. Quando o time não vai bem a gente critica, quando o time joga muito bem, a gente tem que elogiar e tem que dar o braço a torcer. Então se você quer saber tudo dessa vitória do Atlético, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que é muito importante e ative o sininho, porque além de você ficar por dentro de todas as notícias do Atlético, você também concorre a uma camisa oficial assim que a gente bater 20 mil inscritos. Então vem comigo ficar sabendo de tudo o que aconteceu nesse jogo do nosso grande clube Atlético Mineiro. O Atlético entrou em campo aí com o goleiro Vitor, que melhorou bastante nos últimos jogos, sendo elogiado demais aí nos últimos três jogos do Atlético contra o Flamengo, contra o União Lacalheira, foi sensacional com três defesas, hoje não teve trabalho, mas fechou o gol ali, nas saídas de bola, nos escanteios do time adversário. Teve também o Patrick, que fez uma boa partida, lutou muito, muita garra e vontade do nosso patricão da massa. Teve também aí o zagueiro Hever, que do time todo foi um dos poucos ali que cometeu alguns deslizes, alguns passes errados ali, bem na saída de bola ali, mas não comprometeu porque não deu em nada. Mas o Hever, eu acho que aquela máscara ali atrapalhou um pouco aí o jogador, mas nada que mexesse no resultado, nada que criasse uma chance clara, muito também pela ruindade dos jogadores do CSA, né? Tem que ser dito isso. Igor Rabelo muito bem mais uma vez, Fábio Santos melhorou demais nessa partida, né? Além do gol de pênalti aí, ele está mostrando uma raça, uma vontade maior, né? Visto também que agora ele tem concorrência no setor, Lucas Hernandes contratado pelo Atlético aí, agora o Fábio Santos vai ter que jogar, senão pega um banca aí, né Fábio Santos? Acordou, né meu filho? Então continua assim. Vamos lá galera, para os volantes do Atlético que entraram em campo aí. O Adilson, monstro na partida, hoje eu gostei demais da partida do Adilson, né? Claro, tem que deixar bem claro a fragilidade do time adversário, né? Claro que pegamos foi o CSA, não foi um time top da prateleira de cima do futebol nacional. Então o CSA não oferece perigo, porém o CSA fez bons jogos contra outros times, por isso que eu estou valorizando a atuação dos jogadores do Atlético. O Adilson foi muito bom, foi premiado até com um gol no final, mas enquanto esteve em campo aí, nos dois tempos foi muito bem, belos desarmes, mais um pouco de velocidade, ele andava muito lento ali no meio de campo do Atlético. O Elias participou bem ali das jogadas no meio de campo, não apareceu demais, não foi aquele jogador, nossa o Elias jogou muito demais, porém ele esteve bem, assim como os outros companheiros. Teve também o Cazares, que para mim foi o destaque absoluto do time, tentava a todo momento ali, hora pelo meio, hora pela ponta esquerda, tentava algumas jogadas, fez um golaço de falta aí, aos 23 minutos do primeiro tempo, a gente vai falar do jogo daqui a pouco, dos gols. O Cazares aparecia também com lançamentos, deu o passo ali para o Alejandro sofrer o pênalti, fez o gol, teve alguns chutes fora da área, alguns lançamentos também, Cazares muito bem. Teve também o Luan, que lutou muito enquanto esteve em campo, fez uma jogadaça para o gol do Thiara também no segundo tempo, e teve lá na frente o Alejandro, que é impressionante como o garoto participa do jogo, né? É impressionante quando a gente assiste um jogo com o Ricardo Oliveira, e a bola bate nele e volta para o zagueiro, ele vai tentar algum toque ali e ele erra, né? O Alejandro é raríssimo ele errar alguma coisa ali, não que se errasse também perderia o mérito, longe disso, mas a bola vai no Alejandro, ele segura, faz o pivô, faz a parede, toca para o lado, toca para o outro, tenta o giro, ele sempre está participando das ações ofensivas, hoje não fez o gol, tudo bem, mas hoje ele deu uma cavadinha ali maravilhosa, só faltou o gol, deu assistência, sofreu o pênalti, para mim o Alejandro jogou muito, merece inclusive já ser titular contra o Santos, o Rodrigo Santana precisa já começar a enxergar o Alejandro como titular desse time, se você concorda, depois você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e vamos falar sobre o jogo, o Atlético, como eu estava dizendo, não desistiu nenhum momento do jogo, começou o jogo pressionando demais o time do CSA, a qualquer momento poderia sair o gol do Atlético, teve uma linda jogada ali do Tchará, ele entortou todo mundo, bateu na trave, a bola quase entrou no outro campo, acabou saindo, o Atlético continuava pressionando, jogadas pelas linhas de fundo, cruzando para a área, jogadas trabalhadas também ali próximo à área, e o Atlético, enfim, de tanto martelar, achou o gol aí com o Cazares enfiando a bola para o Leandro, ele colocou na frente antes de finalizar, o jogador do CSA derrubou o pênalti, e você sabe, né, Fábio Santos na bola é caixa, e o Fábio Santos foi lá e guardou o primeiro gol do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, logo depois, sem chances aí, para o CSA iniciar uma reação, teve um gol de falta do Cazares, um golaço, a bola lá na gaveta, como você está assistindo aí, um golaço do Cazares aí, com a camisa do Atlético, mais um independência, ele gosta de fazer golaço, fez contra o Flamengo, fez hoje mais um golaço, continuou bem na partida, o Atlético continua martelando, geralmente o time do Atlético, quando abre dois gols ou um, ele dá aquela arrefecida, e não foi assim, né, o Atlético continuou martelando, a qualquer momento, inclusive, poderia sair o terceiro, o quarto gol, mas nós fomos para o intervalo, ganhando de 2x0. No segundo tempo, não houve alteração na equipe, o Atlético encontrou o terceiro gol, logo aos 4 minutos, se não me engano, com o Tchará, uma jogadaça do Luan, é o Fabio Santos primeiro roubou a bola, tocou ali para o Luan, o Luan tabelou ali com o Tchará, o Tchará cortou o zagueiro para o meio, quando o goleiro saiu, ele deu como uma espécie de cavadinha, né, no outro canto, um golaço do Tchará, o Tchará vem subindo demais de produção, merece elogios, né, não está com freio de mão puxado, igual o Bolt, começou a correr o Tchará, e espero que seja assim, no restante dessa temporada, e o Atlético continuou, teve as mudanças aí, do Rodrigo Santana, teve a entrada aí do Geovânio e do Vinícius, né, o Luan e o Tchará saíram, talvez ali para ser preservados, para o confronto contra o Santos, pela Copa do Brasil, importantíssimo, né, esse confronto contra o Santos, vale-vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, o time continuou bem, o Geovânio entrou bem também, o Vinícius também teve alguns chutes fora da área ali, teve algumas tabelas, aos 30 minutos, jogada do Patrick, como eu falei, foi muito bem no jogo, tem que elogiar muito o Patrick quando ele vai bem, hoje ele não deu umas patricadas não, hoje ele manteve até uma regularidade boa, e apareceu em bons momentos do time, jogada pela direita do Patrick, ele encontrou o Alejandro, a bola foi no Alejandro, ele ajeitou para o meio da área, porque lá estava o Adilson, que apenas empurrou a bola no canto esquerdo, fazendo a alegria da massa, e dos mais de 14 mil presentes, no Independência, gol da Adilson, 4x0, e o Alejandro teve uma chance de guardar o dele, galera, o Alejandro saiu de frente para o gol, na jogada do Geovânio, deu uma cavadinha na bola, linda, porém, infelizmente, a bola espetou na trave ali, e saiu, e o placar final foi mesmo, 4x0 para o Atlético, vitória muito importante aí, para manter o clube aí, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 15 pontos, um a menos que o Palmeiras, salvo a questão dos 3 pontos, que o Palmeiras tem contra o Botafogo, que serão julgadas ainda, pela questão do VAR aí, que teria quebrado o protocolo aí. Galera, comemorar muito essa vitória, gostaria de salientar, que semana que vem tem um jogo muito importante, para o Atlético, contra o Santos, pela Copa do Brasil, então, se o Atlético manter esse nível de atuação, eu acredito demais, em uma vitória, em um bom resultado, para a gente passar para as quartas de final, para a gente também, enfrentar aí o time do Santos, também pelo Brasileiro depois, tem uma sequência pesada aí, Santos e São Paulo, antes da parada, para a Copa América, e eu gostaria da sua opinião, aqui nos comentários, o que você achou desse jogo, para você, quem foi o melhor em campo, eu não vou opinar, porque está muito difícil opinar, o melhor em campo hoje, realmente, está meio complicado, teve vários jogadores, que merecem destaques individuais, então, meio complicado o melhor em campo, mas você pode falar aí, nos comentários, o melhor em campo, o que você achou desse jogo, qual o time que você mandaria aí, para o confronto com o Santos, e não se esqueça, você que não é inscrito no canal, quer ficar por dentro de todas as notícias, quer concorrer a camisa oficial do Galo, então, já se inscreve aí, o sininho está do lado, para você estar ativando, e aquele like lá, para fortalecer o nosso trabalho aí, pessoal, é comemorar essa vitória, conforme eu disse, estou indo nessa, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend